O efeito tá bom ainda, tá? Aí quando eu terminar, aí você começa aí, você faz aquele negócio, aqueles acordes, né? É, como se fosse aquela segunda parte, lembra? Eu digo a segunda parte toda, né? Seria isso aqui. E nós não tocamos essa primeira parte. Pra voltar. Já entramos dentro. É, já. Pra acabar. Aí tem aquela divisão. Aí acaba, não tem mais isso. É o final. O final, ao invés de ser logo, se eu fizer alguma coisa, vai ser depois. Viu? Você entendeu? Vamos dar uma passadinha. Vamos dar uma passadinha. Mais ou menos, só pra... Então, eu tô até lá, tá tudo certo. Já daí pra frente. Eu fiz o lanche. Pra entrar no improviso. É, eu fiz o improviso. Acabou. Acabou o improviso. Aí você começa de pior. Mas vai emendar de novo o improviso. Não, acabei o improviso. Acabei. Aí você vai acabar a música. Aí você entra. Entra aí. Aí eu faço três, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você não conta nada. Não tem mais o tempo todo, não. Você não conta nada. Você já entra. Na hora eu vou puxar no tempo. É, é. Você pode entrar primeiro, não tem nada. Não, a gente não vai te acompanhar quando você vai estar fazendo improviso. Não. O improviso é efeito. Eu vou falar umas coisas. Um negócio de jumento. Um monte de coisa. Tá? 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 Tchau, tchau. 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 Ganhar dinheiro. A gente ganha. Agora, o dinheiro não pode ganhar a gente. A gente não pode se vender. Eu acho que o dinheiro ficou para a gente ganhar, não está entendendo. Mas, não para a gente se vender. Eu acho que desde que você faz o seu trabalho, fazendo com mil concessões, assim como os caras querem, Então você está se vendendo, você está vendendo, você está fazendo qualquer coisa. Porque o que eu mais fujo é do dinheiro. Porque realmente se fosse para a gente ficar rico, a gente ficaria rico aí em um mês. Todo mundo, era só gravar um disco aí, entendeu? Daquele jeito lá, corria, tinha até avião aí. Mas o avião, não adiantava nada. Você não ia andar de avião, mas um avião que você ia voar, mas estava voando com o maior sofrimento. A ave maré era um sofrimento, voar com o sofrimento, não dá. Então eu acho que é nada disso, nada de ter que fazer show porque tem que sobreviver, não. Porque a gente não morre de fome, não. A gente sai pedindo por aí, se estiver duro. Moro, velho que saiba. Oi. Vamos ver. Vamos ver. Essa aqui é a Flávia, né? É a Flávia, Flávio, os filhos também. A Flávia, Fátima, Fábio, Fabiola. E o Jorge que não está aqui, está tudo certo. Né? E tem a Ilza aí que vocês conhecem. É a Ilza, essa é a Ilza. É a Ilza, viu? É tudo bem. Vamos comer logo que a gente está com a fome da outra, né? É a Ilza. É o Jorge que a gente está com a fome da outra, né? É a Ilza. É o Jorge que a gente está com a fome da outra, né? É o Jorge que a gente está com a fome da outra. A CIDADE NO BRASIL 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 É, vem da minha confiança, sabe, assim, que eu, confiança, acho que é muito espiritual, a minha confiança. É uma coisa que eu tenho, assim, que quando eu parto para fazer um negócio, eu parto com uma confiança tão grande, tá entendendo? Vou com aquela força, e as pessoas também que me rodeiam, as pessoas que estão juntos, entende? Porque não é só, não. Nós estávamos juntos, todo mundo. Então, eu acho que todo mundo pensando, todo mundo com aquele mesmo objetivo, aquela força mental, aquela coisa, aquilo traz tudo, chama tudo. Eu fiz o mundo, né? O meu mundo é onde eu estou, quer dizer, e com quem eu estou, né? Quer dizer, agora nós estamos aqui. Isso aqui, para mim, vai ser uma inspiração muito grande para mim compor. Compor o quê? Eu não sei. Eu sei que eu vou compor, tá entendendo? Não sei quando também. Mas isso é uma motivação para mim. Então, são essas coisas que a gente tem que aproveitar e que tem que tomar o cuidado e não deixar passar essas coisas. Eu sou um cara assim, não deixa, não passa nada, entende? O que vem assim, eu capto. Eu acho que eles são como as pessoas. As pessoas, cada pessoa tem um timbre diferente. Então, cada bicho também tem, tem o seu timbre, né? Um bicho daqui, uma abelha daqui, uma abelha lá do norte, pode ter uma diferença de sotaque. Eu posso até dizer isso aí. É, o timbre, para mim, é o sotaque, é tudo junto. Faz parte do timbre, né? Eu não fui lá nas abelhas, entende? Quem foi? Foi o Juvino e o David, né? Eles foram lá, gravaram, quer dizer, e eu vim... Aí foi o meu caso, aí eu me comuniquei com elas, eu toquei. Eu toquei junto com elas, quer dizer, e consegui. Eu fiz como se eu estivesse escrevendo um arranjo em cima do som das abelhas. Aí foi diferente, porque o som são... Porque são tantos, são tantas as abelhas, que são vários timbres, de uma vez só. Então, é uma coisa que é só escutar e compor. Contanto que nós gravamos é direto. Escutei o som, já fui tocando o harmônio e foi rolando o som. Quer dizer, entende? Não precisou, não precisava. Olha, este último som parece de uma fábrica. Que é o microfone dentro da colmeia final. Então... E aí Amém. Naquela época, o senhor de engenho, que tinha condições de convidar alguém para tocar na casa dele, e que só ele podia pagar, então, ele dizia, olha, me traz aí um cara que toca uma música clássica, eu quero negócio clássico, eu quero negócio... Pô, como ele chama hoje de classe A, né? Entende? Então, quer dizer, eu acho que a música clássica é um termo só, a música é uma só. É uma Coca-Cola muito bem gelada, é uma marca de cigarro aí, qualquer, o termo música clássica. E eu não tô classificando ninguém, não, não quero chegar até o ponto de classificar nada, mas eu acho que a música é um todo, né? A música é... Cavalo castanho bonito e baixeiro, galope ligeiro, macio e faceiro, até na corrida é sempre o primeiro, até na corrida é sempre o primeiro. Até na corrida é sempre o primeiro. Eita, tá 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 na corrida é sempre o primeiro. Bota a cela nele, bota a cela nele, bota a cela nele pra ele galopar Galope de rio, assim faça ele, cavalo ligeiro, cavalinho danado pra correr Cavalinho da Gota 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 Me apresentar, sim, eu sou Hermeto Pascual e estou tocando aqui com os sapos e fazendo um som aqui na beira do lago, aqui no Ciclo do Campeão Juvino, quebrando tudo aqui. E eles estão aqui me desafiando, eu estou gravando agora aqui, está chovendo, quer dizer, chuviscando aí, é que eles estão, enquanto mais chove, mais eles cantam, eles gostam muito da chuva, eles bichos estão quentes, minha gente, vai, vai fogo. Eu senti muito, o sapo dizendo, pode ir, pode tocar, pode tocar, pode tocar aqui, e eu tocava, 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 tocava e de repente ele dizia, não, não, para, para que eu vou continuar, eu parava, mas eu sentia isso mesmo, é uma coisa que, mas para tudo isso teve que ter uma preparação, para dizer para eles também, olha, eu cheguei, para depois eles dizerem para mim, olha, mas o dono da festa aqui sou eu, eu estou na lagoa, a lagoa é minha, você está aqui, para você tocar, você tem que entrar na nossa. Aí, quando ele esquenta mesmo, você precisa tomar cuidado, porque tem hora que eu apanho dele, ele ganha de mim, em termos de rapidez mental, eu perco até para o sapo, eu estou tentando aí, pá, e não consigo, né, e de repente eu faço um lance e ele espera, quando ele espera que eu faça o lance, ele me desafia. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A borra está sentindo um espinho aqui, olha, o bichinho, carrapicho da gota. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Vamos nessa agora, vamos comigo aqui, fazer essa clave aqui muito acesa, isso aí, isso aí campeão. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, a música, eu só sei como eu compondo a música quando eu escuto, porque eu vou escrevendo assim, da mesma maneira que eu posso fazer uma carta. Então, eu componho assim, eu vou compondo e o que vem na cabeça eu vou escrevendo, vou fazendo, tanto faz escrevendo quanto gravando, entende? Então, depois é que eu vou saber, eu fico curioso para saber. Até parece que não fui eu que fiz a música, entende? Eu fico curioso para saber, fico, poxa vida. É um doido lá fora, o cara está doido, tomando refresco de carne lá. Agora eu vou harmonizar. Só um doido lá fora. E só isso aqui, assim. A música que muita gente pensa é em termos teóricos. É a pauta, são as notas musicais escritas. Mas a música mesmo, verdadeira, é aquela que você imagina. É a que você pensa, é a que você, está entendendo? É aquilo que você canta, que você toca. Sabe como é? Isso aqui é verdadeira música. Porque botar no papel é fácil, é só estudar, tudo bem. Entendeu? Isso que é importante. O dom musical já vem com a pessoa. O dom musical já vem com a pessoa. Muita, essa também já dançou. Muita, essa também já dançou. Muita, essa também já dançou. E a pessoa foi já bem bonita. E certa. Tito, titare, rodol, ló. Lá, é, ló, é, vou voltar com o bonito. Vou estar rápido no pedido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL